Música Quando você chega a Casa Cor Franca, um dos primeiros espaços que você conhece é o Living Atemporal. E aqui estão as duas profissionais que fizeram esse Living. Então é Cris e Fabiana, que eu não conhecia. Vocês duas são de Franca? Nós somos de Franca. Não tinham feito uma amostra de decoração como Casa Cor? Não, Casa Cor é a primeira. Muito legal. Então participam dessa primeira edição de Casa Cor Franca, que é a primeira vez delas em uma amostra de decoração. E aí tinha uma história que vocês olharam a planta da casa e falaram que queremos logo dois ambientes, porque a gente é assim, já vai pegando logo dois. Foi isso? É. A primeira proposta que nos deram, que nos mostraram, porque foi feita uma seleção dos profissionais, e a própria curadoria da Casa Cor, que nos mostrou e nos levou a pegar o Living. Só que o Living, ele era Living e Home. E aí nós duas falamos, não, nós queremos fazer os dois espaços, o Living. Como o Living. Sim, porque ali seria, então a gente teria o Living nesse espaço e é naquela área o Home. Isso, é. Seria, nesse espaço seriam dois, o Living e o Home. E nós achamos o Home um espaço muito pequeno, ficaria extremamente agredido, e aí nós optamos em fazer um Living maior, usando os dois ambientes que nos foram propostos. Então vamos circular um pouquinho para a gente olhar como é que vocês resolveram essa história dos dois ambientes. Para começar, você já é impactado nesse ambiente pela atmosfera clássica que ele tem, atrelada a itens contemporâneos, claro, mas sobretudo pelo revestimento que vocês colocaram na parede. Vocês optaram por deixar todas as paredes revestidas por uma madeira. É uma madeira mesmo? É, é uma madeira. Chama Ébado de Massacar. Na verdade, ela é uma película que é colada sobre um MDF e nós revestimos o contexto do ambiente todo. Tá, então a gente tem esse revestimento em todas as paredes e aí já te dá esse peso para o espaço, né? Já te dá uma personalidade, que é isso que a gente queria. Já vai direcionando o seu olhar. Além de revestir toda a parte da parede, vocês também usaram um carpete aqui embaixo, que também é uma solução que traz uma atmosfera clássica para o espaço. É, quando nós começamos a fazer o projeto, nós queríamos um living acolhedor. Porque o living, você recebe pessoas, você reúne família, você recebe amigos. Então, nós falamos, vamos trazer esse ar de família, familiar, aconchego. E essa madeira foi proposital para dar esse tipo de aconchego para nós. Essa sensação, né? Sim, sim. E aí você tem, obviamente, trabalha com os móveis bastante, com uma simetria. Você tem uma bela, duas, duas, dois móveis ali. Você tem um sofá que aqui é mais contemporâneo, mas que dá vontade de você se jogar. E ainda com esse veludo que dá esse ar dramático, né? Aqui você tem uma peça um pouquinho mais clássica também. E trabalharam com muitas obras de artes e fotos. Sim, sim. Então, de acervo pessoal ou não? Algumas coisas, sim. Nosso ambiente foi patrocinado por três fornecedores. Um mobiliário por um fornecedor apenas. Que vestiu a camisa e nós apresentamos a proposta para ele do projeto, da maquete. E ele trouxe tudo que nós tínhamos colocado no nosso espaço. Deixa eu ver, eu estou do lado da placa, já vou olhar aqui. Quem é essa? Qual dessas lojas? É o Roberto Chaim Home. Roberto Chaim que está aqui. Já vou explicando para vocês. Quando você vai visitar a Casa Cor, você olha na placa, você já sabe quem são os fornecedores dos profissionais. Então, o Roberto Chaim trouxe esses móveis para cá. Tem coisas que foram produzidas especialmente para cá? Sim. A maioria? A maioria das peças foram produzidas. O sofá do tamanho que nós optamos, a cor que nós escolhemos, todas as poltronas. Nós estamos fazendo, inclusive, o lançamento da entreposto dos tecidos. Todos os tecidos que nós estamos usando aqui no ambiente, é da linha Green da entreposto. É o lançamento. Eles estão lançando aqui na Casa Cor. E foram utilizados pelo Roberto? Foram. Foram utilizados pelo Roberto. Muito bacana. Então, esse daqui é o primeiro espaço desse living, a temporal. E aí você tem essa área aqui. Essa parede já existia? Sim, essa parede já existia. E só recortaram? Nós recortamos, porque a lareira foi a ideia de integrar os dois espaços. Essa lareira da Ecofire, ela não precisa de instalação de gás. Ela é apenas um fluido que você liga e o fogo queima. E o cinegrafista está suando ali, porque realmente está quente. Estamos em Franca, interior de São Paulo, que é uma região normalmente muito quente. Mas no inverno faz frio. Nós estamos a mil metros de altitude. A quinta cidade tem maior altitude do estado de São Paulo. Está vendo como estou informada sobre Franca? Estudei muito. Franca fica em uma região da qual eu gosto muito. Conheço muitas... Bom, vocês sabem, a minha família é de sertãozinho. Essa é uma tela do Calazans, que nós trouxemos. Ela é catalogada. Roberto Chaim também. Sim, sim. Ficou linda porque é um ponto de luz no espaço. Sim, e nós queríamos dar essa pegada moderna para o nosso espaço, apesar de a gente trabalhar com muitos elementos clássicos no dia a dia também do escritório. Isso é legal. Vocês atuam em toda a região aqui do interior do estado de São Paulo? Isso. A gente tem projeto atual em andamento em Ribeirão, Catanduva, Bebedouro e aqui em Franca. Então, a gente trabalha não só em Franca. Então, tem vários projetos. Você falou que acabou de fazer um hotel. É um hotel em Ribeirão? Sim, sim. Acabou de... Faz uns cinco anos já. O hotel Montblanc de Ribeirão. Eu fui contratada para revestir o hotel. Do acabamento a enxoval. É um hotel cinco estrelas. Fica na Maurílio Biagi. É do grupo Pereira Alvim. Que legal. Família Biagi ali. Usina de Santa Elisa. Vamos continuar para cá. A gente tem, então, desse lado, um apoio como se fosse um bar, não é? Um bar para você estar recebendo os amigos, você está conversando, você está ali, bate um papo, depois vem para cá. Isso. Nós também optamos por usar os espelhos, linha reta, dar uma quebrada nesse clássico que é o contexto do nosso ambiente. Usamos os espelhos lapidados nessa parede toda e carregamos na decoração, nos muranos com pó de ouro, que é uma exclusividade do Roberto Chaim. Tem peças aqui belíssimas. E temos também algumas esculturas catalogadas também que são fornecidas pelo Roberto Chaim. Muito bacana. Ele foi um grande parceiro de vocês, não é? Agora, isso aqui, quando vocês chegaram na vidraçaria e deram projeto, o cara fez assim, ai, meu Deus. Na verdade, eles já estão acostumados a trabalhar com a gente, porque a gente trabalha bastante, reveste bastante móveis com espelho. Então, isso aí, tiraram de letra. Foi tranquilo. Foi tranquilo. E aqui tem que fazer um acabamento muito bom para ficar assim, não é? Eles são bons. A parte da mercenaria foi toda patrocinada pelo Móveis Ateliê Decor, que está em todas as nossas obras e foi nosso parceiro aqui no ambiente. E a ideia do espelho foi também de dar amplitude ao espaço, visto que esse espaço que nós estamos, ele é um pouco menor. Comparado, mas é um bom tamanho também, né? Sim, sim. E a proposta aqui é uma reunião de amigos, que nós fizemos uma bandeja de um bar, assim, que remetesse um bar, né? Então, você idealiza algumas pessoas conversando e eu acho que ficou muito aconchegante. Nós ficamos muito satisfeitos com o resultado. Muito legal. Bom, então, vocês conheceram o Living Atemporal da Cris e da Fabiana. E elas estão juntos. Faz bastante tempo que vocês estão juntas nos projetos? Sete anos. Há bastante tempo que estão já trabalhando juntas aqui pelo interior de São Paulo. Mas cada uma tem um Instagram, né? Sim. Então, vamos lá. O Instagram é seu. O meu é Fabiana V. Vilela, com dois Ls no Lé. Então, tem dois Vs? Tem, porque eu sou Vilena Vilela. Vilena Vilela. É um trava-língua o seu nome. Fabiana V. Vilela. Então, Fabiana V. Vilela. Com dois Ls no Lé. Com dois Ls no Lé, para achar o Instagram dela. E o seu? O meu é Cris Furini, só. Cris Furini, mas com CH. 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 Isso. CH-R-I-S. Cris Furini. As duas são de Franca, nascidas em Franca. Somos. Somos. Por que Franca se chama Franca? Tã, 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 tã. O Imperador. Muito bem! Eu estou com várias perguntas para fazer para os profissionais de Franca. Vila Franca do Imperador Muito bem, então a cidade de Franca Como já falei, fica a 400 quilômetros De São Paulo, da capital Fica aqui no interior, praticamente na divisa Com Minas Gerais Recebe pela primeira vez Casa Cor Aqui, a primeira vez que tem mostra Casa Cor em Franca Vai até o dia 15 de novembro, vocês podem vir E conferir um dos espaços É esse aqui, o Living Atemporal Praticamente um dos primeiros espaços que vocês vão ver Dessas duas profissionais Agradeço muito e parabenizo, foi um prazer conhecer vocês Obrigada, igualmente A gente vai continuar circulando por aqui Obrigada A gente continua com TV Casa Cor ao vivo